Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o Dush com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês, galera Essa vez aqui é um Zulinha, galera, vídeo novo de Zula, mano Dessa vez aqui, galera, é um vídeozinho maroto Onde nós vamos melhorar nossa M4, clã Vamos melhorar nossa M4 nesse vídeo, velho E algumas pessoas pedindo pra mim trazer vídeo assim, nesse formato Melhorando as armas, porque às vezes dá ruim, cara E vocês gostam de ver a desgraça dos outros, né, clã Então, vamos que vamos, mas não vai dar ruim, cara Eu tenho fé que vai dar bom Vamos melhorar nossa M4, galera O foco agora é upar a nossa M4zinha, meia 8 Depois a gente vai focar em upar as outras coisas A pistola, a faca, a granada, os bagulhos Os outros itens, né O foco inicial é a nossa M4 Meia 8 aí, pra upar ela E a gente tá com ela no nível 1 já E vamos pro nível 2, clã, beleza? Então, vamos upando aqui ela, cara A gente tá com todos os materiais já aqui pra Pra subir ela de nível O cara tá pedindo uma amizade aqui Vamos aceitar o pedido de amizade do Brody Vamos lá, galera Eu vou comprar esse aumento de chance aqui, mano É 10 mil, velho 10 mil de goldzinho, velho E eu vou ficar com 400 de gold, velho Mas eu acho que vale muito a pena Porque se eu perder esses itens Vai ser um prejuízo bem maior do que eu repor os itens, velho Então, vamos comprar esse aumento de chance aqui Vamos estender aqui Beleza A nossa chance agora foi pro... Ué Já tava em 60 Por que que não aumentou mais 60, mano? WTF, velho? Agora nós não tem mais gold Vamos lá Vamos melhorar, clã Mano, torce pra nós, velho Vamos lá, galera Torce pra nós, clã Vamos melhorar, mano Vai lá Vai lá, vinha Não dá muito, por favor Vai que dá bom Vai dar bom Uh Não Meu Deus Cara, não acredito, velho Olha o tanto de material que eu perdi, velho Deu falha, mano Meu peru, velho Nossa, mano Nossa, agora Até desanimei, velho Deixa eu ver se dá pra melhorar outra coisa aqui, velho Galera, vamos melhorar a faca, velho Fiquei pistola Vou melhorar a faquinha aqui, ó Vai ter que dar bom, né? Pelo amor de Deus É 100% de certeza, velho Tem que dar bom, né? Adeus, mano Nível 1 a nossa faquinha, mano Deixa eu ver Quanto ficou aqui na... Nossa, velho Perdi muito material, velho É... É, mas dá pra recuperar depois Então é isso, mano Vídeozinho maroto, velho Deu ruim Ai, deu ruim a M2 Deu ruim aí o nosso... Nossa melhora da M468, velho Mas então é isso, galera Espero que eu goste do vídeo, cara Se você curtiu esse formato de vídeo, velho Assim, melhorando as armas Se você curtiu Esse vídeo aí, melhorando as armas Deixa o seu like no vídeo Fortalece muito aquele seu like, galera Vamos bater aquela metinha de 200 likes no vídeo aí de Zulinha, velho Então deixa o seu like fortalecer Nós estamos juntos Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, mano Mas que merda, mano Mas que merda, velho Tchau Tchau